Fala galera do Noob na Box sejam bem-vindos a mais um vídeo galera voltamos aqui no Profane MMO Brasileiro tá aqui quem fala é o Baraka e hoje eu quero mostrar para você o sistema de casa construção de casa então galera primeiro eu farmei bastante mesmo bastante coisa de mais de uma hora para conseguir esses materiais tá eu construí a maior casa que é a Lark House ela é madeira são 680 de madeira 830 de Stone e 30 ferros Rogue Iron tá construir também esses quatro baús também que você consegue construir aqui em Carpentry é ele tá aqui ó chest ele é 26 de madeira é fácil de construir tá depois que você coloca a casa você coloca essa bandeirinha também galera Baraka flag para que mostrar para vocês agora essa flag é uma protection tá para o cara quebrar a casa primeiro ele tem que quebrar a bandeira tá para quebrar a bandeira ele tem aqui em cima tem um dois um dois três quatro cinco seis ali em cima tem seis escudinhos aqui ó ele tem que quebrar cada escudo desse para conseguir quebrar a casa tá e cada escudo demora duas horas de cooldown entre um e outro que é o tempo do cara proteger por exemplo aqui os dois quebrados dois inteiros e ali tá vermelho o seguinte ele pode ser quebrado mais um escudo tá mas um escudo pode ser quebrado aqui já foram quebrado todos quebrando mais esses a casa já tá desprotegida e aqui e eu acho que não tem bandeira a tem bandeira sim aqui tem uma bandeira também como não aparece o cooldown aqui não aparece tempo nenhum essa aqui já pode ser quebrado tá então se um cara quiser o cara pode vir quebrar esse aqui é essas casas são as casas do pessoal que mora na minha vila que é onde eu coloquei minha casa é uma vila de play a gente vamos escolher um lugar e estamos construindo as bases juntos beleza e galera eu consegui bastante recurso tá consegui bastante bastante itens diferentes esses ancient aqui tem ancient of the hulk esses itens aqui você consegue eles matando o boss tá o boss é aquela bola vermelha que tá lá na frente não sei se vai dar para ver no fundo do vídeo ele tá longe pra caramba tá vendo eles paula em locais aleatórios no outro vídeo ele tava me matando a cidade no começo do vídeo parece a bola de fogo matando e matando era aquela porcaria daquele bicho lá maldito do capeta deixa eu voltar aqui na casa rapidão galera eu coloquei os baús aqui é mais ou menos organizados aqui vocês podem ver tem várias armaduras essas aqui eu fabriquei essas aqui de osso eu partei tá arrumamento e tal dividido certinho agora eu vou apertar o número 7 e vou voltar aqui para a cidade vou usar o telefone para a cidade que eu quero mostrar para vocês meu baú meu baú já tá com bastante coisa pessoal bastante coisa que eu tô farmando tá o joguinho tá bem divertido PVPD também é bem divertido tá com alguns bugs e tal normal porque tá no pré-alpha e o pessoal está atualizando aqui eu tenho meus minérios tá meus minérios eu deixo aqui porque aqui não tem como roubar a casa lá tem como quebrar porém aqui não tem a por que que você não deixa tudo aí porque não cabe né galera olha o tamanho desses lotes aqui ó não cabe então algumas coisas tem que ficar na casa se roubar não posso fazer nada vai alguns no mochila no mochila você morreu você perde tudo então aqui estão meus minérios que são as coisas mais importantes do jogo porque com minério você consegue fazer as armaduras aqui que são mais fortes e né tal igual essa aqui que eu quero fazer ó ela dá dano mágico em todos os negócios todos os equipamentos eles vão dar dano mágico tá então somando tudo isso aí você vai dar um dano mágico do caramba velho isso vai ficar bom aqui é a cidade como eu falei para vocês só que eu vou colocar no NPC do banco e galera esse vídeo foi rapidinho mesmo só para mostrar a residência para vocês lá para vocês ver o tamanho da residência a casa é bonitinha então dá para guardar muita coisa na casa foi essa casa que eu construí essa large house tem a médium também que é bem menos material e a straw que é quase nada de material tá a straw aqui ó essa aqui é a straw é a menor casa que tem no jogo tá essa aqui que esse rapaz montou ó ela tem um combo do sol deve caber uns uns quatro ou cinco baús aí não cabe nem isso cabe dois baús só tá vendo ali dentro ó é cabe dois baús só na minha casa lá cabe muito mais na minha casa deve caber uns seis aí eu coloquei quatro ali embaixo e mais um pouco na esquerda não sei se tem agora e cabe muito mais baús tá galera então o jogo já tem um sistema de casa funcionando o sistema de casa do jogo tá funcionando só pode abrir a casa quem eu autorizar vou até mostrar para vocês esquecido né essa plaquinha aqui essa plaquinha da casa eu posso adicionar co-owners tá é o pessoal que vai morar comigo no jogo né eu posso colocar o que vai morar comigo eu posso colocar aqui vários baús aqui então aqui vai caber mais baús aqui também dá para colocar mais baús deve caber uns sete baús sete ou oito baús tá sete ou oito baús dá para você guardar muita coisa não deixa a casa aberta que o pessoal entra e rouba aqui em cima também cabe mais um então cabe aqui deixa eu ver se tem alguma casa da média para mostrar para vocês a magia aqui para clarear a vida essa aqui é essa aqui é média galera essa aqui é a casa média tá essa casa média aí deixa eu ver aqui dentro se o cara colocou baú é tem um aqui no canto tem um aqui no canto tem um aqui no canto tem como subir ali tem como subir ali deve caber uns deve caber uns três baús viu galera pelo formato da casa aqui tem um ali em cima e tem um aqui no canto ó o cara colocou só dois não sei se cabe só dois ou se cabe três tá e aqui temos a casa pequena então galera em relação ao sistema de casa é isso aqui nesse jogo lembrando que ele é um MMO brasileiro tá totalmente brasileiro então assim o sistema de casa já está implementado está no pré-alpha somente 90 pessoas estão podendo jogar eu fui convidado para jogar aqui pelo pessoal então se você gostou do vídeo deixe seu like deixe seu favorito não esquece se inscrever no canal os links sobre o jogo tá tudo na descrição até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí